O Circuito Internacional de Montalegre estreou-se em grande no panorama do Titans RX, uma nova competição internacional de Rallycross, que trouxe grandes carros, estrelas do volante e muita emoção à pista portuguesa. Música Esforçamos-nos por oferecer o nosso melhor. Penso que conseguimos impor-nos pela capacidade de organização e também pelo potencial ou pelas particularidades que a pista em si encerra. E penso que estará tudo bem encaminhado para que não possamos repetir esta experiência, porquanto também daquilo que sinto por parte do promotor, ele está também muito satisfeito com toda esta envolvente, com todo este cenário, com toda esta participação e a nossa capacidade de organização. O Circuito Internacional de Montalegre continua verdadeiramente a promover o território. Tivemos aqui a transmissão do Eurosport, que é obviamente um parceiro importante deste campeonato. Sim, seguramente temos que, de facto, criar a visibilidade, criar a atratividade. E essa atratividade conquista-se de muitas formas. Começa na mesa, através da nossa gastronomia e prolonga-se depois através dos muitos eventos que ao longo do ano vamos promovendo, vamos desenvolvendo. E essa é uma forma de, digamos, dizer ao mundo que estamos cá, resistimos e queremos continuar a fazer parte do mundo. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL